Olá, seja bem-vindo a mais um programa de Sagrados Sabores, promovido pela Ângelos. Então espero que tenham tido boas saídas e melhores entradas. Hoje temos já meio de mês de janeiro e é bom que nós possamos continuar com essa força, com essa alegria e vamos continuar em frente até ao próximo. Então, a pensar em vocês, eu hoje, para vos ajudar a engordar um pouquinho, não é? É muito assim. Tenho aqui uma receita de um bolo, que receio também, de ananás, a pedido de muitos glosos, um deles é Inês, não é? Eu vou tentar fazer o melhor que sei. Sabem que a pastelaria não é a minha especialidade, mas com o chefe da cozinha tenho que saber de tudo um pouco. Então, de vez em quando não está mal à boa, assim, aprendendo estas receitazinhas. Então, para isso, nós precisamos de uma forma de fundo falso, untadinha com manteiga e polvilhada com farinha. Vossas possam ver, não é? Na falta disto, pode colocar um papel vegetal numa forma que não tenha fundo, um papel vegetal, unta com manteiga, polvilha com farinha na mesma e depois saca o bolo com o próprio papel vegetal. Se tiver uma de fundo falso, é mais prático. Então, precisamos de seis ovos. Separamos as gemas das claras. Não esquecer. Dona Ana, esteja atenta. Diz que está a fazer os doces que eu dou e que está a ter um sucesso. Ainda bem que o programa serve para alguma coisa. Além de animar as pessoas, ajuda-as a engordar um pouquinho. Um doce caseiro. Porque se for um doce não caseiro, engorda o dobro, não é? Então, seis ovos, duzentas e cinquenta gramas de açúcar. Uma raspinha de limão. O limão é sempre muito bom nos bolos. Ou a laranja também. Aqui também podia pôr laranja. Tiago é fantástico. Está sempre atento. Ele é que me lembrou do fermento. Pronto. Aí está. Agora vamos solver o açúcar juntamente com as gemas. E juntar um pouquinho de água do ananás. Podia, aqui, a água vai substituir leite. Podia levar leite. Este bolo, por exemplo, para quem faz a laranja e a lactose, é bom. Se não tiver a água do ananás, sabe que terá que pôr uma água de pêssego ou o leite. Então, tendo bem dissolvido as gemas, junta-lhe a manteiga já derretida. Eu conheço esta receita com óleo, mas eu não gosto de usar óleo nos bolos. Pronto. Vamos solver bem. Já temos o forno ligado a 180 graus. 180 a 200, depende do forno. Agora vamos envolver a farinha muito suavemente. Se tiver umas varinhas manuais, é bom. Por causa daqueles grumozinhos que fico, envolve suavemente a farinha. Também pode substituir neste bolo a manteiga por azeite. Para quem gosta do bolo com sabor azeite, fica ótimo. Pronto. Príncipe. Penso que está... Quando a massa começar assim a fazer umas bolhinhas, de ar, é sinal que está bem mexidinha para poder pôr na... Agora falta-nos aqui só algo, que são as claras batidas em castelo. Neste bolo, depois, vamos também juntar uns bocadinhos de ananás partidos. Bem, bem picadinho. Juntar um pouquinho de sal. Neste aspecto, coloca sempre nas claras, porque ajuda a levantar. Tchau. Tchau. O que é que está? Vamos. Vamos juntar as clareiras e envolver novamente, suavemente, sem bater, porque depois o bolinho não fica tão fofo. A Dona Ana de Odibelas é uma fã nossa. E ela acompanha-me tudo e depois vai-me dar sempre os agradecimentos no meu mensal. E o Sr. João também. É engraçado, sinal que muita gente está a ver o canal. Pronto. Agora vamos picar aqui só um pouquinho de ananás. Vamos. Vamos ver que a forma... É um bocadinho. Vamos ver se a forma não é pequena. Não. Ui. É ótimo. É esta mesmo. Isto é um bocadinho muito bom como sobremesa, mas melhor ainda para comer assim com um chazinho, chamar as amigas a casa, para o café. Então... Vamos laminar mais fininho o ananás. Bom, sabem que este é de conserva, mas podem usar do natural. bom. É um bolo que se conserva também, uns três, quatro dias sem fora do frio. Pronto, agora vamos cortar estes mais pequeninos, para pôr aqui esse embolotinho. Esta massa fica muito fofinha. Se quisesse fazer uma tarte de ananás, já dei aqui várias receitas, era metade da receita, e teria, e precisamente fazer o que eu estou a fazer. Só que é metade do peso, porque a tarte tem que ser baixinha. Então vamos colocar agora ao forno. E aguardar, que coisa em princípio, uns 45 minutos, nunca menos. Então, temos pronto o que esperavam. É o nosso bendito bolo de ananás. Espero que tenha ficado do nosso agrado. Lindo está. O ananás ficou cobertinho. Havia de ter ficado um bocadinho a ver-se, mas pronto, está lá, não interessa. Vamos desenformar, espero que corra bem. Já sabem porquê que a jaleca é comprida. A gente deve usar as jalecas compridas para desenformar, para não se queimar. Então, temos aqui o nosso bendito. Está muito quente, não dá para tirar a base já de baixo. Está lindíssimo. Vamos-lhe fazer assim. Umas infusõezinhas, depois coisleiazinha de ananás, coloca, depois se tiver marodelinhas de ananás, pode salteá-las com um bocadinho de caramelo, e decorar o bolo, ao seu gosto. Eu não fiz isso aqui porque quero fazer outra coisa. Isto é uma dica que eu estou a dizer. Depois, por exemplo, tem o ananás, o bolo assim, e depois saltei o ananazinho em caramelo, e pode decorar este bolo também com ananás, que já está em a jaleia. Agora, vamos polvilhar com um bocadinho de açúcar em pó. Eu uso sempre um passadorzinho porque é mais... Pronto. Ele está quente e está frio. O açúcar assim que cai, derrete. Pronto. Mas já ficam com a ideia. Pronto. Pronto. E agora vamos pôr aqui as... as nossas cerejinhas. Para fazer aqui uma coisa engraçada. Pronto. Estão a ver como se fez uma decoração bonita? Aqui podia pôr... fazer uma folhinha verde, se tivesse algo, ficava bonito. Agora vamos partir aqui uma fatia. Ah, lindo. E vamos... Ui... Ele está muito quente ainda. Vejam o aspecto do ananás. Fica muito úmido por dentro. Uma boa sobremesa. Fica assim... suculento. Quase tipo pudim. Então, aqui temos o nosso doce. É muito bom frio. Tem que ser frio este... para vocês. Espero que tenham gostado e que vos tenha adoçado um pouquinho a boca e o desejo de comer este bolo. Obrigado. Então, para este bolo de ananás, nós necessitamos 250 gramas de farinha, uma colher de chá de fermento, seis ovos, uma pitadinha de sal, e umas 250 gramas também de ananás. Pode colocar mais se quiser, mas não tem necessidade. Cerejinhas cristalizadas, geleia de ananás e um pouquinho de água de ananás. Ah, e 250 de manteiga e 250 gramas de açúcar. para serоны doze. E aí eu vou te familiarizar.